Resumo do mercado da bola. Inter Miami será o próximo destino de Soares. O camisa 9 já teria um contrato encaminhado para 2024, após deixar o Grêmio no fim deste ano. O São Paulo tem negociações avançadas e pode anunciar o volante Luiz Gustavo em breve. O experiente jogador está livre no mercado. O Galo voltou a pensar no centroavante Rodrigo Muniz, que tem pouco espaço no Fulham. A ideia é fazer uma oferta na casa de R$ 21 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. Após perder espaço no Inter, Pedro Henrique pode mudar de clube na próxima janela. Além do São Paulo, Bahia e Corinthians fazem sondagem pelo atacante. No timão, ele é um pedido de Mano Menezes. Milan Cogita avançar na contratação de Morato na próxima janela. O Benfica pede algo na casa de R$ 25 milhões pelo defensor. Luciano planeja deixar o São Paulo neste ano, e o clube espera por ofertas. O futebol saudita já fez algumas sondagens, e o Danka Club é um dos interessados.